Nós vamos falar agora sobre essas chuvas que caíram aí nos últimos meses. O volume de chuva aqui em Três Lagoas já supera a média histórica em quase 150%. A reportagem é do Israel Espíndola. O volume de chuva que caiu neste ano já superou a média histórica de Três Lagoas. Somente no mês de fevereiro foram 420 milímetros. Isso significa 150% a mais do que a média histórica registrada neste mês. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o único mês neste ano em que as chuvas ficaram abaixo da média foi janeiro. A meteorologista Valesca Fernandes, do Centec, explica esse volume em relação aos mesmos períodos de 2022. No mês de janeiro de 2023, as chuvas ficaram abaixo do que esperado para o mês. Já no mês de fevereiro, elas superaram a média histórica com 150% acima do que esperado para o mês. E já no mês de março, nos primeiros sete dias de março, as chuvas já estão levemente superando a média histórica e algumas medidas oficiais já superaram a média histórica. Comparando ao ano passado, em janeiro de 2022, tivemos acumulados entre 150 a 200 milímetros, o que representou 100% a 125% acima do que esperado. Já no mês de fevereiro, as chuvas ficaram abaixo da média histórica, representando de 50% a 75% do que esperado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o volume de chuva que caiu entre as lagoas nestes três primeiros meses ultrapassa os 300 milímetros. E tem mais previsão de chuva até o dia 20 de março, quando o verão começa a despedir e dá início ao outono. Apesar do mês de março estar apenas no começo, a quantidade de chuva se mantém além do que costuma ser registrado neste período. É o que prevê a meteorologia. Mas este volume de chuva que caiu no mês passado deixou um rastro de destruição. Nos últimos dias, rajadas de ventos que chegaram aos 63 quilômetros por hora, derrubando árvores em vários pontos da cidade. Ruas e avenidas ficaram completamente esburacadas. E nas vias públicas que não tem asfalto, são as lagoas que se formam, causando transtorno. Como explica Robert Val Lima Silva. Rapaz, está atrapalhando muito, né? Está alagando muito a cidade, está muitas postas de água, atrapalhando muito a população. Aqui na região dessas residências, você está me contando que alaga, entra água nas casas? Sim, alaga. Tem duas casas que estão alagando, né? E eu tenho essas casas para alocar. Então, tem um transtorno que ninguém está querendo alocar por causa desse transtorno dessa posta de água aqui bem na frente. Calor e umidade e pancadas de chuva que são acompanhadas de raios e rajadas de vento. A comerciante na Lagoa Maior não reclama da chuva, mas tem medo é do vendaval, como explica Ana Paula. A chuva em si não é perigosa. O perigoso é o vento, né? E a gente tem medo bastante é do vento, porque, igual aqui nos quiosques, o vento começou a chover essa semana e em menos de meia hora o vento arrancou uma árvore ali do primeiro quiosque e em menos de 15 minutos arrancou a árvore inteira. Então, a gente tem medo do vento, não da chuva, né? E nesta semana, o céu de Três Lagoas continua fechado e tem previsão de mais chuva para a nossa cidade. A chuva é importante para o meio ambiente, para os rios e alivia o calorão, como destaca o Jonathan. É importante, realmente muito importante. Fazia muito tempo que eu não vim aqui na Lagoa para ver como é que ela estava, mas ela está bem cheia, né? Vamos falar que está quase crítico já, mas para nós aqui eu acho que é importante que mantenha assim, mas não que aumente muito esse ciclo de chuva muito torrencial, né? Que mantenha esse tempo bem a menos, assim. Então, vamos lá.